Música Eduardo, o que que é isso? Olha só o que que você fez, sujou tudo aí meu olho Hoje você vai ficar 24 horas comendo tudo gigante Que legal Mas não vai ser só comendo, você também vai precisar fazer as coisas gigantes Como escovar os dentes com uma escova gigante Em vez de você usar a escova normal, você vai usar uma super escova Vamos colocar pasta na sua escova de dente gigante É bom de escovar o dente com uma escova gigante? Não Vai, tem que escovar direito, Carol, bem certinho, escova bem Uau, o que que é isso? É um fogão, Carol Sério? Isso é um fogão? Claro que não, você tem que ser boba, você tá vendo pra que perguntar Você tá vendo que é uma Coca-Cola gigante, pra que perguntar? Isso não é uma Coca-Cola gigante, você tá vestindo? É sim, tá aqui o copo, pode experimentar, é uma Coca-Cola de 20 litros, é gigante Olha aí, tá fazendo bagunça, faz direito assim Ó, 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 tem até gás, ó, é Coca-Cola mesmo Uau, isso é Coca-Cola mesmo? Sim, são 20 litros, é a maior do mundo, é gigante Aqui tem uma mini Coca-Cola, olha a diferença da mini Coca-Cola e da Coca-Cola gigante Que desnecessário, o que que é isso? O que que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma poção no caldeirão da bruxa Isso não é um caldeirão de bruxa, isso é uma panela gigante pra fazer comida gigante Não é um caldeirão de bruxa Ih, eu achei que era Aqui tem um pacote de massa normal, olha o tamanho da massa do macarrão normal E aqui tem um pacote de massa gigante Olha o tamanho, é muito, muito, muito maior E é isso que a gente vai fazer nesse caldeirão Primeiro você tem que colocar um copo de água aqui dentro Como tudo é gigante, tá aqui o copo de água gigante Uau, que super copo de água Aí nós vamos colocar os macarrões gigantes dentro da super panela Vamos colocar tudo, coloca tudo, isso Não Ó, experimenta a massa gigante que eu fiz pra você Que legal, essa aqui é uma massa normal Tá bem gostosa E essa... Não, 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 não Você não pode usar garfo normal, tem que usar esse super garfo gigante Legal Bom, então aqui tá a massa normal E aqui tá a massa gigante Olha como é gigante Hum, vamos ver se é gostoso É, tem gosto de massa O que que é isso aí na sua mão, Eduardo? Isso é um rolo de papel higiênico gigante Uau, deixa eu ver isso Olha aqui, ó Isso aqui é um rolo de papel higiênico normal Legal, e esse é o gigante Olha a diferença Nossa É muito gigante É muito, muito gigante mesmo Hoje a gente tá fazendo tudo gigante Eu vou no banheiro e vou usar o rolo de papel higiênico gigante Uau Eu tô pegando vários chocolates pra fazer o maior brigadeiro do mundo Que legal, e vai ser de nescau, de toddy, de ovo maltino e vai ser todos os chocolates misturados Essa é uma lata de leite condensado normal E nós vamos comprar essa gigante pra fazer o brigadeiro gigante Olha a diferença, é muito maior Essa é uma panela normal e essa é a super panela que nós estamos usando pra fazer o super brigadeiro gigante E dentro já está cheio de leite condenado Tem um monte de leite Não é leite condenado, é leite condensado É leite condenado Condensado Condenado Condensado Tá, então começa a misturar Pega aqui, tem nescau, tem ovo maltine, tem toddy Eu vou botar uma colher cheia de cada um Isso Uma colher cheia de toddy Pra começar Isso, é uma super colher Olha o tamanho dessa super colher Que legal Coloca ovo maltine, vai ficar tão gostoso E coloca nescau também Coloca assim, direto Eu não tô acreditando que a Carol conseguiu fazer um brigadeiro gigante Esse aqui é um brigadeiro normal Do tamanho normal E olha o tamanho do brigadeiro que a Carol fez Só o que falta ainda é colocar o granulado colorido Olha o tamanho do pacote É um super pacote de granulado colorido Que eu vou colocar em cima do brigadeiro Hum Ihu Olha que lindo Que coisa mais bonita Olha a diferença O brigadeiro normal e o super brigadeiro E é de verdade Se você me der esse brigadeiro gigante Pra mim comer sozinho Eu vou te dar um super presente Eu vou te dar um super presente Que presente Um pote de sorvete gigante Hum Uau E se você gostaria de comer um sorvete gigante E um brigadeiro gigante Deixa o like no vídeo agora É, todo mundo que gosta de sorvete e de brigadeiro Tem que deixar o like no vídeo agora, né Carol É E pra você comer um sorvete gigante Nada melhor que uma colher gigante Essa colher é quase do meu tamanho Sim, é muito gigante essa colher Olha que delícia Que desnecessauro Mauro O que que é isso? É um chiclete gigante Eu posso comer ele enquanto eu vou dirigindo Quer ver? Que legal Um super chiclete E você dirige e come o chiclete ao mesmo tempo Ei Ei, não me deixa aqui Ei, volta aqui Ei, não me deixa aqui Ô Carol Não volta aqui, Carol Ai, meu cara Você não larga esse celular Pronto, agora você tá dentro do celular Eu quero tirar minhas mãos daqui pra bater em você Me ajuda a tirar isso Tira de mim Ai, não, tira Ai, meus cabelos não encostam em mim Deixa eu te ajudar Deixa eu ajudar O que que você tá fazendo? Eu tô fazendo o maior cachorro quente do mundo Olha que legal Eu vou usar um super ketchup pra colocar aqui Eu vou colocar um monte de ketchup Assim Pronto E batata palha Que é muito gostoso Esse é o maior cachorro quente de todos É verdade Olha aí, ó Ficou muito gigante Olha, é do tamanho do meu braço Uau Super cachorro quente Eu comprei mais uma comida gigante pra você Um super chocolate Vê se é gostoso Muito gostoso Olha a diferença de um chocolate normal Coloca de lado De lado assim De lado isso Esse é um chocolate normal E esse é o chocolate gigante É muito gigante E é todo seu Come Tem que comer tudo agora Você consegue? Consigo Mentira, é impossível comer tudo esse chocolate agora Pode parar de fazer esse desenho Por quê? Porque você tá fazendo um desenho numa folha normal E com lápis normal E eu tenho aqui o super lápis Olha o tamanho desse lápis Uau É um lápis gigante Olha a diferença É muito gigante E tenho aqui também a super folha Uma folha gigante pra você fazer um desenho Olha que legal, né? Vamos ver se funciona Funciona, é claro que funciona É um super lápis que funciona de verdade Uau E se você precisar apontar Eu também comprei o super apontador Coloca aqui Coloca aqui pra apontar Que legal É um apontador de lápis gigante Legal, né? Muito Esse lápis é quase do seu tamanho Você é muito nanica Não, o lápis que é grande E você é nanica também Não Você é Não, não bate Não sou anão Você é naniquinha Olha aí Para de bater Desnecessauro Ah, eu sou pequena Agora você tá recortando o seu desenho com uma super tesoura Essa tesoura é muito gigante, muito legal É verdade Tá, recorta todo o seu desenho com a super tesoura E eu comprei pra você Essas duas finis gigantes Uau Que legal Olha o tamanho dessa finis Eu também comprei esse marshmallow gigante Que da hora essa finis Dá pra quase fazer um colar Olha Um colar de finis Que legal É verdade Olha o tamanho dele Esse é o maior marshmallow que eu já vi Uau Somente quem tá inscrito aqui no canal Que consegue ver todos os vídeos Então se você ainda não tá inscrito no canal Se inscreve agora E clica no sininho Pra você poder assistir mais um monte de vídeo Legal E você também pode clicar num desses vídeos Que tá aparecendo agora na tela São dois vídeos bem legais Que você tem que assistir Ou entrar no canal Que lá tem mais um montão de vídeo legal E tchau